Já mandou bola para a entrada da grande área, o desvio de cabeça, a bola foi embora. O Vila recuperou a bola, puxou o contra-ataque, Cleiton bateu para o gol, defendeu o Alex Alves. Chegando de novo com bola pela ponta direita, Luiz Henrique tentou o cruzamento, passou rente ao gol do Vila Nova, ninguém do Nautico apertou por ali. Mais uma vez com o Djavan, vai pintar um golaço, chutaço de fora da área, defesa do George M. Rolou ali para o Arthur Rezende, bateu de fora da área, pegou o Alex Alves. 23 minutos do primeiro tempo, autorizado o Arthur Rezende, mandando na direção do Rafael Donato de cabeça, a bola passou e foi embora. O Vinícius ficou pedindo aqui uma falta do Moacir, e aí o Dudu faz o lançamento para o Cleiton, dentro da grande área, é só fazer, bateu, 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 para o gol. Leiton! 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 Demais, vai descendo o time do Nautico lá pelo setor esquerdo, bola cavada por ali para o Álvaro de cabeça, ajeitou, vai sair o gol de empate! Não sai isso, inclusive aqui, em Goiás, fornecendo produtos de qualidade e com uma ampla rede de postos. Olha o Vila Nova chegando no Nautico, já foi autorizado o Vila Nova, já foi autorizado o Vila Nova, com a esquerda, bateu, fechado! O Dudu e o Bruno Colasso, parece vir o Dudu, bateu para o gol, a bola passou! E aí, gente, é o Renan Mota, obrigado Carlão, vem ele, é o Thiago Real, Thiago Real para o Willian Formiga de cabeça! A bola cai como o Dudu, no momento que apita o árbitro 24 no Oba!